Ah, meu sonho! Ai, que droga, é salgado! Olha, isso é água salgada de verdade! O que é isso? Aí, Ranger, não encosta, que isso pode ser venenoso. Nossa! Viu? Eu te disse, Eren. É um lago de sal tão grande que os vendedores podem ficar a vida toda trabalhando e não vão conseguir todo o sal. E no fim das contas, eu nunca estive errado. É. É grande mesmo, não é? Sim. Olha só, Eren. Do outro lado das muralhas... E do outro lado do mar, tem liberdade. Eu sempre acreditei nisso. Mas eu estava errado. Do outro lado do mar, tem outros inimigos. Tudo aqui é exatamente como eu vi nas memórias do meu pai. Ei. Se a gente matar todos os inimigos ali, vamos ser finalmente livres? São José. Não, não é? Sim. Legenda Adriana Zanotto